Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos do Ministério das Cidades para a expansão do metrô do Distrito Federal. Os investimentos serão usados para construir duas novas estações e ampliar os 42 quilômetros de extensão do metrô na capital do país. Durante o discurso, o presidente Michel Temer afirmou que esse investimento atende a demanda da população por serviços públicos de qualidade. Por dia, 170 mil pessoas circulam no metrô do Distrito Federal. São 24 estações em funcionamento que ligam o centro de Brasília às regiões mais populosas. O sistema tem 42 quilômetros de extensão e agora vai ser ampliado. Nesta solenidade, no Palácio do Planalto, o governo federal anunciou investimentos de R$ 333 milhões para obras de expansão do metrô na capital. Na avaliação do governador do Distrito Federal, as obras vão melhorar o transporte para a população. Essa oportunidade de podermos licitar a expansão do metrô, levando-a para outras quadras da cidade de Samambá e modernizando esse que é o sistema de transporte mais aprovado pela população, será muito importante, será um legado muito importante para a nossa cidade e a gente agradece ao governo federal. Os recursos virão do Ministério das Cidades, com contrapartida do governo do Distrito Federal. No projeto, estão previstas a construção de mais duas estações em Samambaia, região administrativa a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Melhorias que abrangem a troca de peças e a atualização do sistema de controle dos trens. Parte do dinheiro será usada também na construção de um viaduto. Hoje ele encontra no orçamento do governo federal, este recurso para proceder o certame ou a licitação, para que esta obra, ao concluir a licitação, ela esteja com recurso garantido no orçamento federal do Ministério das Cidades, para que esta obra da expansão do metrô seja realizada. Os investimentos em mobilidade vão ter duas fases de licitação. Na primeira, para a construção do viaduto, o edital sai em 60 dias. E na outra fase, para a expansão do metrô, o edital está previsto para o segundo semestre deste ano. O presidente Michel Temer destacou que a mobilidade é um dos grandes desafios do país e que a população exige cada vez mais serviços públicos de qualidade. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no Executivo, o Executivo Distrital, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte. O rombo da Previdência Social subiu para 268 bilhões e 700 milhões de reais em 2017. Esse montante considera o sistema de aposentadoria dos servidores da União e dos trabalhadores do setor privado, o INSS. A despesa total com Previdência atingiu mais de 700 bilhões de reais. Os números foram divulgados na manhã desta segunda-feira pelo secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Segundo ele, somente a aprovação de uma reforma vai reverter o déficit e impedir a adoção de medidas mais duras para o brasileiro. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. A não aprovação da reforma da Previdência, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade tiveram que cortar valor de benefício. Então o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. O Fundo Monetário Internacional melhora a previsão para o PIB brasileiro. Estima alta de 1,9% em 2018. O número representa um aumento de 0,4 ponto percentual em relação à última estimativa apresentada em outubro. De acordo com um relatório trimestral divulgado nesta segunda-feira, a previsão é que a economia do Brasil tenha avançado 1,1% em 2017. E para 2019, o FMI prevê que o desempenho do PIB será ainda melhor do que nos anos anteriores e chegará a avançar 2,1%. A Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher lançaram uma nota de repúdio contra duas músicas que fazem apologia aos crimes de estupro. O repórter Paulo La Salva está ao vivo no Palácio do Planalto com assessoria jurídica da Secretaria e tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Ao meu lado está Débora Bernardon. Ela é assessora jurídica da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Boa tarde, Débora. Quais são essas músicas e há um desdobramento em relação a essa nota de repúdio? Boa tarde. As canções foram denominadas Só Surubinha de Leve e Vai Faz a Fila. E a Secretaria de Política para as Mulheres, ela oficiou o Ministério Público para que eles tomem as devidas providências jurídicas e está acompanhando todo esse desdobramento. Já verificou que já chegou na Procuradoria respectiva e estamos aguardando informações até o final da semana para saber da instauração do inquérito. Como que é esse contexto da violência contra a mulher no Brasil, Débora? Pelo último anuário publicado, anuário que possui dados de 2016, verificou-se que 50 mil mulheres foram estupradas naquele ano e que 5 mil foram vítimas de feminicídio. Ou seja, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada só pelo fato de ser mulher. Então, esse contexto já é muito complicado, existem essas músicas que fazem apologia a diferentes tipos de crime. Agora, o que a população pode fazer para alertar o governo federal em relação a um ato de violência que ela pode ter percebido ou presenciado? Atualmente, existe a central de atendimento 180, que é a principal política pública nesse sentido, que foi instituída pela Secretaria de Política para as Mulheres, que funciona durante 24 horas e atende a 16 países, além do Brasil inteiro. Então, qualquer pessoa que esteja sendo vítima de violência ou alguém que esteja presenciando, pode ligar no 180 e denunciar isso, que de lá serão adotadas todas as medidas cabíveis para o enfrentamento da situação. No ano passado, foram 1 milhão e 200 mil atendimentos e tem outras políticas também colocadas em prática pela Secretaria. Isso. A Secretaria de Política para as Mulheres também instituiu a Casa da Mulher Brasileira, que pretende atender em todos os estados e no Distrito Federal. É uma central que possui delegacia, atendimento psicológico e toda a estrutura que uma mulher vítima de violência precisa para enfrentar esse momento e para denunciar e tomar as devidas providências. Além disso, atualmente a nova estratégia da Secretaria está no programa Brasil Mulher, que visa por várias frentes enfrentar esse problema da violência também. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Paulo. Bom trabalho para você aí. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto